Jornal do Carniça, oferecimento, Agiota Seu Fernando, aqui, até os juros são matando. A Tissar, Anitta, Anitta Revelar, meu sonho é cantar com a Maria Carre, Maraia, Maraia, tem um acento no H, você tá certo. Maraia Carre é a cantora internacional, ela tocou lá em Zéu de Meocão, numa gafeira que eu ia lá em Camaragibe, ela é uma loura do cabelos grisalhos, tipo uma loura fagoial.